Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje a gente vai falar de um livro incrível que é Sem Saída, do Taylor Adams. Eu precisava fazer essa resenha, porque eu li esse livro e, olha, fazia um tempo que o livro não me deixava tão fissurada e que eu não lia um livro em um dia. Eu peguei esse livro, eu comecei a ler e eu não pude parar enquanto eu terminei porque eu estava totalmente maluca sobre essa história, que é o que eu vou contar um pouquinho pra vocês agora. Nesse livro aqui, que é um thriller de ação publicado em 2019 pela Faro Editorial, a gente vai ter a história da Darby Thorne. A Darby é uma universitária, uma estudante de artes, que ela fica sabendo que a mãe dela está com câncer terminal e ela empreende essa viagem pra se encontrar com a mãe e tentar se reconciliar com ela, porque a última vez que elas se falaram as coisas não deram lá muito certo. A Darby, né, empreende essa viagem, só que no meio da viagem ela fica presa em uma nevasca, no meio do nada, no ato de uma montanha, no tipo assim, ó, Deus nos acuda. E aí ela para nesse posto, que é um posto de descanso, e quando ela chega lá, ela descobre que existem outras quatro pessoas presas nesse lugar junto com ela. Ah, lindo, né, conversa vai, conversa vem, eles descobrem que ajuda, né, provavelmente vai vir só no dia seguinte, então eles vão ter que passar a noite ali presos juntos, e aí que a coisa vai começar. Em determinado momento a Darby resolve sair pra tentar pegar sinal no celular, porque ela quer enviar uma mensagem pra mãe e pra irmã pra avisar, né, onde ela tá e tal. E ela passa pelos carros estacionados, né, daquelas quatro pessoas, e inclusive tem uma van branca dentro desses carros, e ela passa pela torre da van e tem uma criança lá dentro, ela vê uma menina presa na van. Meu Deus, tem uma criança presa nessa van, uma criança foi raptada, o que que eu faço, né, como é que eu peço ajuda, o meu celular não funciona, eu não tenho sinal. E essa van é de uma dessas pessoas que está lá dentro, então eu não posso nem entrar lá e pedir ajuda, porque o sequestrador dessa menina está lá. E aí ela começa, entra naquela coisa de que ela tem que voltar, ela tem que descobrir de quem é aquela van, e traçar um plano pra tentar soltar essa menina. E aí, meus amigos, vai começar uma crescente vertiginosa de ação, desse momento em diante, até o final do livro. É um negócio assim, ó, é muita ação, é muita atividade, é muita coisa acontecendo. A partir do momento em que ela entra e ela resolve confiar em uma pessoa, que eu não vou contar pra vocês quem é, ela bola um plano pra tirar a menina daquele lugar, só que, obviamente, tudo tem sempre uma consequência. Se ela faz isso, acontece outra coisa, e aí acontece outra, e aquele negócio vai, né, e tem que lembrar, gente, eles estão isolados. Mesmo que ela liberte essa menina, ela vai ter que botar essa menina em algum lugar, ela vai ter que lidar com o sequestrador dessa menina, que está preso ali junto com ela, durante o resto da noite, porque o salvamento, né, as ruas só vão ser abertas no dia seguinte, em dia de manhã. Então, ali tem uma série de coisas que a Darby tem que pensar que ela tem que fazer. Uma das coisas mais incríveis pra mim desse livro, além dessa ação inteira que dura da primeira até a última página, foi a Darby como personagem. Ela é essa garota que tem ali uma série de problemas pessoais, ela não é uma heroína, ela é uma garota comum, ela vive uma vida comum. Ela não é uma heroína da Marvel, né, ela não é nenhum tipo de lutadora, ela não sabe nenhum tipo de arte marcial, ela nunca atirou na vida, ela nunca usou uma faca, ela nunca, sabe, ela nunca fez nada. Ela é tipo você, ela é tipo eu, ela é essa menina que acordou, foi visitar a mãe e de repente se viu no meio de uma enrascada. Eu adorei isso, essa normalidade da Darcy, e como de repente ela veste essa personagem, essa salvadora, essa MacGyver que baixa nela e que ela resolve que ela vai libertar aquela menina, custe o que custar. É um negócio assim, é tira, é porrada, é bomba, é máquina de prego, é fogo, acontece de tudo durante essa noite em que essas quatro pessoas estão presas ali junto com a Darby. É uma ação do início ao fim, não tem respiração, você não consegue largar o livro, eu não consegui, eu tinha que baixar o livro, mas já pegar o livro de volta porque eu tinha que terminar, eu só parei pra ir tomar água, pra comer alguma coisa e eu voltei rápido pro livro porque eu precisava terminar. É com certeza um dos melhores livros do ano e o ano recém começou, então né, imagina o que vira depois. E aí se Darby vai conseguir salvar a situação ou não, você só vai descobrir se você lê esse livro. E ó, até a última página o autor te mantém em suspenso. Você tem que ler até o final pra descobrir tudo. Muito, muito bom, cinco estrelas, favoritado, amei. E tudo que for publicado desse cara no Brasil eu vou ler com certeza absoluta. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o sem saída do Taylor Adams. É realmente uma história sem saída. A coitada da Darby vai ter que tentar encontrar uma saída ali no meio de toda aquela confusão. E eu vou deixar um link pro livro aqui embaixo no box de informações se você quiser dar uma olhadinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. E é isso, beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí